Primeiramente, bom dia, gente. Segundamente... Não, pode continuar dormindo. Ó, gente, vocês viram que o tema da festa ontem era a cabarela, a festa da minha mãe? Aí pega um corte meu, o Google Boy, tava em cima de mim, o Google Boy foi pra cima dela, pra cima das mulheres, tudo casado da minha família. Aí, Emily, porque a Emily é isso aí, Emily, eu vou gravar pra PQP, meu irmão. Família toda, minha avó lá de 87 anos, entendeu? E vocês estão aí falando, ih, 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 ah, me poupe. Bom dia. Ai, que eu não sei o que, ai, que a Emily é vulgar. Meu amor, eu tava na festa da minha mãe, tá? Tava na festa da minha mãe, da minha mãe. Todas as mulheres casadas se divertiram a entrar na onda, viu? Santinhas, todo mundo é santo. Ah, ninguém fez nada demais, me poupe. Foi uma apresentação, arrumar uma louça pra lavar, eu, hein? Palhaçada. E digo mais, tô pensando em fazer uma festa com esse tema. Adorei. Os incomodados que se mudem, quem não quiser que se morda, entendeu? Quem é o pitoco da mãe dele, da mãe dele, da mãe dele. O pitoco da mãe dele, da mãe dele, da mãe dele, da mãe dele. O mais responsável acordou. Você viu, filho, a festa de ontem, conta pra sua mãe, o que você achou? Ai, foi? Foi babado, né, filho? Mas não era lugar pra criança, não. Você tinha que ficar bem aqui, quietinho. É verdade, sim, com certeza. Você tinha que ficar aqui, bem quietinho. A parte do lavador, chama o lavador. Isso. Quer suco? Quer suco? Quer suco? Agora o papá. Papá. Ô meu Deus, se você quer tomar suco, Miguel, você tem que comer. Ah, pois, viu? Agora foi, ele tá comendo. Muito bem. Ó. 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 Ó.